Olá pessoal, sou a Adriana de Receitas e Amigas. Hoje eu vim trazer para vocês parmonha de micro-ondas. Muito rápido e muito fácil de fazer. Quer aprender? Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto Então está aqui, pessoal, a nossa pamonha de micro-ondas. Hum! Uma delícia! Pode fazer em casa, serve também para vender. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!